Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Por aqui é quarta-feira. E no vídeo passado eu comentei que eu tinha que dar uma organização aqui na lavanderia que estava bem suja. A gente tinha um passarinho, o passarinho fugiu. E tinha aqueles potes que estão aqui, ó. Abriu, caiu, entornou na minha caixa de ferramenta ali, porque aquele armazinho fica no canto. Enfim, uma confusão só. Então eu vou dar um jeitinho aqui. E o que for acontecendo no meu dia, eu vou mostrando a vocês. Tem uns recebidos também que eu quero mostrar a vocês. Tem ainda pra chegar. Mas o que tem eu já quero ir mostrando a vocês. E bora lá pra esse meu dia, que por aqui tá começando. A casa eu já arrumei, já tá tudo no lugar, já mostro pra vocês também. Eu já quis dar uma adiantada, porque quando tá faxinada, a gente... Ontem eu não fiz nada, só coloquei tudo no lugar. Hoje eu passei uma vassoura. À noite eu deixei a cozinha arrumada, então já me facilitou muito. Eu tenho que pegar esse jeito, pessoal. Eu tenho que conseguir pegar esse costume de deixar a cozinha arrumada, que como adianta a vida deixar a cozinha arrumada. Mas eu vou mostrar antes de vocês, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like. É muito importante pra mim você deixar o seu like. Pra que o YouTube venha recomendar os meus vídeos pra mais pessoas, tá bom? Então bora lá, que tem a coisa pra fazer hoje. Tchau. 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 Pessoal, ó, terminei, eu aproveitei a água da máquina, joguei uma água aqui, aí eu mudei o móvelzinho pra cá, porque aqui eu consigo controlar ele, lá no canto tava muita bagunça, aquele cantinho ali eu coloquei meu cesto de roupa e umas roupas pra doar, aí minha máquina tem que passar um paninho nela, aí o que acontece? Passei, ó, tá limpinho, as plantinhas tão aqui, ó, tomando uma aguinha e o que que acontece aqui? Isso aqui é pano de chão, tá? Que eu tô pra colocar pra lavar tudo na máquina, tô esperando a máquina acabar de bater, tem roupa aqui, vou tirar esse tapete e colocar na sala, enfim, tá limpinho, um pouquinho de água ali que eu peguei a vazia do cachorro que eu vou colocar lá fora. E, gente, eu fiz tipo uma proteção, eu tenho um negócio de forro, aqui, gente, por ser terra, entra muita sujeira, muita lama e o tempo, olha, olha o tempo. Tá dublado de novo, gente. Então, assim, lavei aqui, aí coloquei a casinha do cachorro aqui, no caso, se chover, eu vou deixar ela entrar à noite e ela vai ficar presa aqui dentro, não vai pro lado nenhum, que aí ela não suja a varanda, porque eu não aguento mais essa varanda suja de lama, até cortei minha mão fazendo, né, cortando o forro, PVC. Enfim, vou tirar essas roupas, porque tá batendo lá. Aqui, é... Esses potinhos, o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar eles, vou pintar eles, vou aproveitar de outro jeito. Isso aqui é uma caixinha minha de artesanato, que eu tenho que voltar a fazer, tem um gesso ali. Isso aqui é caixinha de parafusos, boas. Eu lavei isso aqui, coloquei aqui, por quê? Minha mãe me deu um armário com três, pra mim colocar aqui. Tá até a blusa do marido aqui de trabalho, que tá limpinha, e ele pode deixar aqui já pra ele já sair levando. É... vou colocar aqui um armário, vou colocar meus produtos de limpeza, tapete, essas coisas, que realmente, gente, não dá. Aí aqui esse armarinho ficou com coisas da casa ainda, materiais da casa, é material de tudo. Daí aqui tem mais chave de fenda, essas coisas. Aqui eu coloquei sapato, que tava muita bagunça, não tenho sapateira. E aqui de baixo tá botija de gás, tá negócio de carro, enfim, gente. Não tem outro lugar pra mim, pô. Então, vai ficar ali por enquanto. É... espero que dê uma aliviada, coloquei um tapetinho ali, tem outro aqui. Ih, tá assim, vou mostrar pra vocês lá dentro como tá. Ó, a cozinha tá arrumadinha, tá vendo? As louças aqui, ó. Ó, mas tem uns copinhos ali, mas é pouco do café da manhã. Aí tem umas sacolas que eu tenho que tirar daqui, uns papéis que tem que guardar lá na mesa do computador. Mas, ó, a sala tá arrumadinha. Acendi a luz. Coloquei até a almofada errada ali. Tá dando o jogo da copa. Aí, sala também tá arrumadinha, só vou colocar o tapete aqui. Arrumar a almofada, né? Que essa aqui não é aqui. Essa aqui, primeiro vem essa, depois essa. Enfim. Tá assim, tá organizada. A cadeira tá lá dentro, como eu falei pra vocês. O quadro das meninas, faltou tirar só o aspirador, porque eu aspirei. Ó, e tirar aquele negócio de cheirinho. Isso aqui é uma calça social que eu vou dar uma bainha. E aí, também tá cheirosinho. Aí, pra cá, o banheiro também. Fiz a manutenção toda do banheiro. Então, tá cheirosinho o banheiro. E aqui onde não tem luz, né, pessoal? Que é escuro. Isso aqui é uma bermuda minha que tem guardar. Isso aqui é a roupa do meu sobrinho. Que ele fica aqui de final de semana, mas eu tenho que levar aqui a roupa até de escola pra ele ir pra escola. De resto, eu tô limpindo a televisão, eu esqueci ligada de novo. O aparelhinho até desliguei, mas... TV... Enfim, pessoal, ó. A janela tá aqui, vou até abrir. Esse tempo tá esquisito. Porque, ó... Não sei se dá pra você ver, deixa eu escurecer. Ó, tá nublado. Então, assim... É... Eu vou agora mostrar a vocês o recebidinho que eu recebi. E aí, já recebi... Tem alguns dias. Aí, eu gravei e vou mostrar a vocês quando ele chegou, tá bom? É, pessoal, chegou a minha primeira comprinha da Shein. Ainda tem mais uma pra chegar. Eu comprei pra experimentar. Nunca tinha comprado no site da Shein. E aí, eu comprei duas calças pras meninas. É... Dessa pantalona. Vou abrir aqui pra mostrar a vocês, ó. Olha que linda que ela é. Essas que tá na moda agora, pantalona. Gente, eu adorei, tá? Olha, me surpreendi. Lá no pessoal comprando, eles falaram que é pra comprar sempre um número a menos. Aí, minha filha tá vestindo 40. Que elas tão bem grandonas. Aí, eu comprei a 38. Gente, ficou exato. Gente, não ficou sobrando nada. Ficou certinha na cintura. Não precisa apertar, não precisa fazer nada. Top de linha, tá? É sempre bom, quando você comprar na Shein, olhar aí embaixo as pessoas que já compraram. Porque lá sempre tem uma diquinha boa pra você comprar qualquer roupa. Ainda mais roupa, né? Que a gente não tem noção de tamanho, essas coisas. Mas eu adorei, tá? A da Samara vai chegar. Isso aqui é da Samanta. Ela já experimentou. Ficou ótima. E aí, na bainha, se ela não usar nenhum salto, alguma coisa, uma bota, alguma coisa, ficou um pouco grande. Mas, qualquer coisa, eu faço uma bainha. Também não é o problema. Mas, eu, assim, de tudo, amei. Olha. Ela é um jeans lavado. Eu acho que é lavado que fala, né? Eu não entendo muito disso. E vou comprar até uma pra mim, gente. E eu acho que foi. Eu vou deixar. O preço dela aqui. Eu não sei se eu vou ter link. Mas, eu vou deixar o modelo dela e o valor que eu paguei nela. E aí, se vocês gostarem. Valeu muito a pena, tá? Eu acho que ela foi R$ 59,00. E, assim, muito bom jeans, tá? Gostei muito, 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 muito. Tá bom? E aí, quando chegar outro, eu também mostro vocês. Então, pessoal, ó. Vou mostrar a vocês esse recebidinho que chegou. Eu não sei se veio todos os itens que eu comprei. Eu comprei na Shopee. E chegou esse recebidinho. Eu quero mostrar a vocês. Não sei se veio tudo dessa vez, tá bom? Mas, o que veio, eu vou mostrar a vocês. Vamos embora. Veio essa, esse booster anti... Vitamina C. Gente, eu não sei como é que fala o nome disso aqui, não. Deixa eu ver aqui. Um booster. Acho que é booster o nome, ó. Que tá aqui. Com vitamina C pro rosto, ó. Pro rosto é meu. Aqui, ó. Ele é de vitamina C. Quer ver? O modo de usar tá falando que... Pra aplicar no rosto limpo. Uniformemente, o movimento circulares, a completa absorvição. Então, é pra aplicar no rosto aqui. Dessa marca. Fale Beauty Cosmetics. Vou deixar aqui na frente. Esse foi o primeiro. Aí, agora, veio também. Essa máscara facial de carvão. Ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pra fazer... E veio bem embaladinho, tá vendo? É... Pra mim fazer. É... Efeito detox. Ação purificante. Pra purificar o rosto. Ó. Aí, veio... Eu comprei também uma escova. Olha, pessoal. Essa escova que tá usando. Veio rosinha. Lá, a cor, a gente não escolhe. É o que eles mandam. Mas, é... Dizem que essa escova é ótima. Aí, eu comprei uma. Gente, R$1,99 essa escova. Olha. Aí, eu comprei uma escova. Aí, agora. Comprei também da mesma marca do Vitamina C. É... Fale Beauty. Gel creme hidratante facial. Regenerador noturno. Isso aqui é anti-oleosidade. Meu rosto é bem... É bem... Olhoso. Então, eu comprei pra mim passar. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Aqui, esse aqui é o creme, ó. Deu como. Deixa eu ver se tá... Dando pra vocês verem, ó. Claro. Ai, que delícia. Gente, o cheirinho delicioso. Delicioso. Muito cheiroso. Olha que delícia. Essa mão tá aqui do lado. Que delícia. Que delícia. Caiu até a colherzinha. Vem com uma colherzinha, ó. Então, assim. É... Bem... Cheiroso. Esse é pra mim usar à noite. Tô precisando usar uns cremes no rosto. Fazer um skin care, né? Todo dia, à noite. Veio também. O que eu comprei pras meninas. Que é esse Fale Beauty. É... Tônico anti-acne. Sim. Pra elas poderem... Ó. Tá falando aqui, ó. Eficácia comprovada. Ai, gente. Não tá focando. É... Eficácia comprovada. Deixa eu ver se consigo focar. Ah, foco. Ó. Acho que foi. Eficácia comprovada. Reduz oleosidade. Ás de exigente. Combate cravos e espinhas. Não tecnologia. Aí ele, pra usar... Ó. Ele tá falando aqui, ó. Diminui a oleosidade da pele. Eficácia diminuição de cravos. Eficácia diminuição de espinha. Reduz a vermelha. Deixando a pele tonificada. Deixa eu ver aqui agora. Ó. Aí veio pra passar, né? Na pele. Depois que lavar. Então, ó. Tem esse tônico anti-acne que eu comprei pra elas. Veio também. Esse... Sabonete. Facial. Sabonete pra mim lavar meu rosto de manhã, à noite. Tá? É pele mista e oleosa. Eu tava precisando de um sabonete pra lavar meu rosto de manhã. Então, veio esse. Aí, pras meninas, eu também comprei esse sabonete pra elas lavarem o rosto. Anti-acne. Eu, aos poucos, vou comprando o kit completo desse aqui pra elas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Reduz a oleosidade. Cobas, cravos e espinhas. Isso aqui, antes de dormir, ao acordar, elas vão lavar o rosto. Pra poder diminuir cravos e espinhas no rostinho delas. Veio também, dessa mesma marca aqui, essa máscara facial hidratante. Que ela é tipo um creme, né? A função múltipla de alta performance com suavidade. Aí, veio essa máscara. Também. Tá? É. Aí, aqui tá falando como usar, como tem que ser. Aí, mostro pra vocês quando eu for usar. Veio também. Eu pedi um esfoliante, né? Porque no dia que você lavar a pele, tem um esfoliante pra você lavar. Aí, veio esse esfoliante facial da Fale Beauty. Pele macia e luminosa, ácido hialurônico, depantenol e aloe vera. Para todo tipo de pele. Então, esse aqui é mais um esfoliante, né? Pra mim usar. Pra poder limpar a pele. Vou colocar aqui também. Aí, veio também, essa água micelar. Olha. Pra mim limpar a pele. Com nano, com nano vitamina C. Função múltipla, ótima performance com suavidade e refrescância. É. Ele é vegano, sem enxágue, tá? Dermatologicamente testado. Aí, veio essa água micelar também. Tá bom. E veio. Deixa a caixinha aqui. Que caixinha bonitinha lá no mosquito. Deixa que assim. Aí, veio também, por último. O que? Não sei se vocês já viram. Vou abrir pra vocês. Vocês já viram falar do... Do famoso... Aquele negócio que a gente faz, francesinha na unha. E aí, eu comprei. Ó. Agora, eu vou guardar certinho nas minhas coisas de unha. E aí, pra mim fazer a francesinha. Veio também ela. E veio umas quatro vazias pra me tirar o esmalte de cima. Ó. Tá vendo? Então, foi isso, pessoal. Que eu comprei. É... Pra cuidar mais da pele. E aí, eu vou gostar de vocês. Pessoal, vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. Por aqui já é dia seguinte. Hoje, por aqui, já é dia 25 de novembro. E hoje tá acontecendo a Black. Replay Black da Ibera. Como eu falei lá no Instagram, agora eu também sou uma representante da Ibera, tá? Então, eu sempre vou colocar alguns produtinhos aqui, mostrar a vocês. E hoje, na Black, vou colocar até aqui, embaixo, algumas fotinhas do que tá rolando somente hoje, tá? Hoje, dia 25 de novembro. Então, se você tá assistindo esse vídeo hoje, não perca a oportunidade. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Clica ali. Aproveite a oferta, porque essa é a última Black do ano. E se você gosta, já ouviu falar, aqui no YouTube, as meninas falam muito sobre produtos da Ibera. Aproveita, compra a sua hoje. E não perca essa oportunidade de deixar seu cabelo cada dia mais bonito. Ontem, eu solavei com kit pós-progressiva. Aquela manutenção. E, gente, olha meu cabelo como tá brilhando. Olha, só tem a claridade. Não tem mais nada. Olha meu cabelo. Então, assim, aproveitem e comprem hoje. Não perca. É somente hoje, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.